Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo, eu sou Adolfo Klair e no vídeo de hoje eu quero convidar você a se tornar membro do meu canal, se tornar membro do meu canal. Por que se tornar membro do meu canal? Você se inscreveu, você se tornou membro, né? Você vai ter acesso a aulas exclusivas de grego, vídeo-aulas exclusivas de grego. Eu estava conversando com o diretor do seminário que eu dou aula e eu vi algumas aulas que eu gravei há 4 anos atrás, 4 anos atrás. E aí eu falei pra ele, cara, eu vou ter que regravar essas aulas. Caso você queira fazer um curso de Teologia Livre, página inicial do canal você encontra o link, tá? Então caso você queira fazer esse curso de Teologia Livre, só clicar no link na página inicial do canal. E aí você vai se redirecionar lá, pagamento único, valor super acessível e tudo bem. E aí eu revi essas aulas e falei, não, cara, eu tenho que gravar, eu tenho que regravar essas aulas. Porque a iluminação não estava boa, o som não estava bom, alguma didática, eu acho que a didática não muda tanto, mas dá pra melhorar com alguma informação. Hoje eu tenho mais alguns equipamentos, então eu optei por melhorar. E qual que vai ser minha ideia? Eu vou regravar as aulas, vou refazer as aulas, mudar algumas coisas, adicionar algumas coisas. E eu vou estar disponibilizando essas aulas pra quem for membro do canal. Às vezes o cara não quer fazer Teologia, ou ele já fez, mas ele quer melhorar seu estudo de grego. E aí você vai ter acesso. São aulas de grego para membros. Já subi duas aulas enquanto eu gravo essa videoaula. Na verdade eu estou com o uniforme. Todas as vezes que você me vê com essa camiseta aqui vai ser nessas aulas. São essas aulas. É simples, é só você seguir, se tornar membro, seguir da aula 1, seguindo os passos, os conselhos, os avisos, anotando os materiais, anotando a abordagem. E uma coisinha que me incomodou demais, eu falo como professor, me incomodou demais, foi o vídeo que eu subi hoje. Eu subi hoje, eu subi um vídeo, Lucas 1. E aí eu fui dar uma olhada na pronúncia de grego. Eu travei na minha pronúncia de grego. Porque lá, além de Lucas 1 ter vários travas línguas, eu falei, não, vou ter que melhorar meu estudo. E aí já vou juntar tudo isso, o estudo, rever a gramática, rever a leitura, explicar. Cara, isso aí renova nossas coisas, né? Porque como faz um tempinho que eu não tenho turma de grego, então tem coisas que eu acabo não, a gente acaba não revisando. E os profissionais, qualquer profissional de qualquer esporte, futebol, vôlei, basquete, futebol americano, eles, o profissional, ele não fica praticando técnicas evoluídas, não. Sempre quando ele vai treinar, ele tem que voltar para o básico. O básico é a base. Então, eu me vi nessa situação, eu me vi nessa situação e falei, não, eu tenho que voltar. Nossa, professor, mas você estuda grego há 12 anos. O que você está querendo voltar? Não, mas eu tenho que voltar para explicar o básico, para voltar isso na minha mente, porque a gente, se não, a gente esquece. Então, eu peço que você esteja comigo nessas aulas. Se torna membro. Ah, mas quanto que é para se tornar membro no seu canal? Pô, R$1,99. R$2,00 por mês. R$2,00 por mês. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro, não tenho cartão de crédito. Não tem problema. Não tem problema. Na página inicial do meu canal, tem uma playlist, estudos de grego bíblico, né? Grego para iniciantes, que tem todas as minhas aulas mais antigas, aulas mais antigas que eu tinha para os meus alunos, disponível para você assistir. Inclusive, tem um senhor que entrou em contato comigo, falou que está assistindo as aulas. Então, assiste lá, está de graça. Mas se você quiser aulas atualizadas, aulas com áudio melhor, aulas com uma dinâmica, com abordagem, com um professor mais maduro, mais experiente, só se tornar membro. Me dá esse apoio. Tamo junto no campo de batalha. E Deus abençoe. Aguardo vocês na membresia.